Vamos acionar o Divino Rufino agora no Balanço Geral. O Divino está acompanhando a limpeza que está sendo realizada em fontes de águas públicas, né? Ou fontes luminosas, como a gente falava antigamente, né? O Divino é um problema sério que mesmo na época de sol, esses locais podem servir como criadouros para o mosquito da dengue, não é isso? Exatamente, Oluares. Nesse período de estiagem, o mosquito Aedes aegypti fica procurando ali um lugarzinho para procriar, né? E é aí que esse mosquito que transmite dengue, zika, chikungunya, cresce o olho aqui, para os espelhos d'água, para as fontes da cidade. É por isso que a Comurg está com o trabalho frequente de limpeza desses espaços, para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Esse espelho d'água fica aqui no Centro Cultural Antônio Poteiro, a Casa de Vidro, na Jamel Sicílio, terminou de ser limpo ontem. Eu falo terminou ontem porque é um processo que leva mais de um dia. Nós vamos conversar com a assessora da Comurg, Aksa Oliveira, que vai trazer para a gente mais detalhes desse trabalho preventivo para combater o mosquito Aedes aegypti, né, Aksa? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Então, é um trabalho preventivo que contempla todas as 23 espelhos e fontes d'água que nós temos em 12 locais de Goiânia. A gente tem um cuidado muito especial com esses espelhos e fontes por entender que faz parte do cartão postal da cidade para manter a qualidade da água, manter a água limpa, pura, manter o pH da água e também para evitar que mosquitos sejam, que esses espaços sejam criadores de mosquitos da dengue. A higienização aqui terminou ontem e hoje. Onde as equipes da Comurg estão fazendo essa limpeza? Sim, o trabalho de limpeza das fontes acontece todos os dias nesses locais. Nós terminamos aqui hoje e ontem à noite e hoje nós estamos trabalhando na T23 e na fonte da Avenida Goiás. É um trabalho minucioso, a equipe chega, faz a aplicação dos produtos químicos adequados, espera um intervalo de 24 horas, retorna ao local, faz a drenagem do ambidu local, faz a limpeza das impurezas e, posteriormente, a fonte está limpa, com qualidade, a água com qualidade e um espaço agradável para todos. Vale frisar que é um serviço que é realizado o ano todo, né, Axa? Sim, nós temos frente de serviço fixa nesses ambientes, justamente por entender que as fontes de água são cartões postais da cidade, beneficiam a população, deixa a cidade mais agradável e se torna um ambiente melhor. E a população pode ajudar, não atrapalhando, né, Oluares? A Axa estava me contando, antes da gente entrar ao vivo, que tem dono de pet que coloca o cachorrinho para tomar banho dentro dos espelhos d'água e das fontes aqui em Goiânia, né, Axa? Sim, infelizmente acontece, né, acontece das pessoas jogarem pequenos resíduos dentro da água, usarem a água como fonte para banhar, para lavar os pés, lavar as mãos de crianças e também os pets. Então a gente pede para que isso não seja uma prática. Axa Oliveira, assessora da Comurg, muito obrigado pela entrevista. Tá aí, Oluares. Trabalho, então, de limpeza das 23 fontes e espelhos d'água aqui de Goiânia para combater o mosquito Aedes aegypti. Pois é, Edmina, antigamente, né, era moda, né, era bacana a gente ver espelho d'água, fonte luminosa. Opa, para aí, calma aí, Elias. Calma aí, estou falando com o Edmina primeiro. Antigamente, era muito comum a gente ver, né, era muito bonito se inaugurar fontes luminosas. Hoje em dia, né, ecologicamente, não é mais recomendado fazer espelho d'água desse aí, porque tem que trocar a água, vira criador do mosquito da dengue. Então, hoje em dia, não se usa mais produzir e construir fontes luminosas. Tem que manter o que tem, mas é preciso evitar construir isso, que é antiecológico demais da conta. Obrigado, Divino. Obrigado, Divino.